O que é que a panela caiu em cima do computador aqui? Eu não vou, tio. Tenho dois minutos. Nossa. Aplausos. Olha o pai. Tem isso. Vai cuidar do barulho. Meu menino aqui. Foi o pai, mãe. Meu alzinha. Meu alzinha. Meu alzinha. Ela não usa aqui como máscara. Nossa. Olha que se na frente tem um escudo. Ok, flex bonito. Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. Eu tô comendo. Tá, pô, esse é o seu. Eu não sei o seu gosto. Eu entro agora por favor. Eu entro agora por favor! Zrigar!